O Jornal da Manhã da sequência agora, a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Como já informamos, até a eleição no dia 5 de outubro, serão duas rodadas de entrevistas em cada telejornal, mais uma no programa Cadeia Neles e dois debates. O Grupo Gazeta reforça, sim, sua linha editorial, priorizando a prestação de serviços, sempre com transparência, em defesa da cidadania. Queremos, com isso, ajudar você, eleitora, você, eleitora, a conhecer os projetos e planos de governo de cada candidato. Cada entrevista tem a duração de 10 minutos. A borda temos diversos de livre escolha do nosso departamento de jornalismo. E o convidado de hoje é o deputado estadual José Riva, candidato ao governo do Estado pelo PSD. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Candidato, por que o senhor quer ser governador de Mato Grosso? É um desafio. Nós podemos transformar esse Estado a partir de um choque de gestão. E a minha experiência me credencia e eu me sinto preparado para fazer esse trabalho de transformação que o Estado precisa. Não adianta nada você ter um Estado rico sem gerar oportunidade para as pessoas. E o meu governo vai ser um governo de oportunidades. Eu espero poder fazer grandes transformações em áreas estratégicas, especialmente investindo nas pessoas, no cidadão, logicamente, sem perder de vista a necessidade de fazer grandes obras infraestruturais, de melhorar a logística. Então, eu sinto que eu estou preparado para ser governador. E a razão de eu querer ser governador é de que esse Estado precisa realmente dessa grande transformação e desse choque de gestão que eu me sinto preparado. Quando o senhor fala, por exemplo, em dar oportunidades para as pessoas na economia, o senhor admite que hoje a logística é um problema de Mato Grosso, que a economia precisa ser diversificada, precisa haver agroindustrialização, mas o senhor disse que o foco não pode ser só indústria. Tem que ir além da indústria. Por que? O que está acontecendo em nível de mundo, em relação ao mão de obra da indústria e também considerando outros segmentos econômicos de Mato Grosso que exigem priorizar não só a indústria, como também outros setores? É, na verdade, a gente costuma falar, por exemplo, agricultura familiar. Logicamente que não tem como você fomentar a agricultura familiar nesse atual modelo de reforma agrária. A agroindústria é a grande saída para esse setor. No nosso caso em específico, a gente fala em indústria, ter um projeto audacioso de industrialização. E uma coisa que me deixa muito surpreso é ver, por exemplo, os incentivos, que a maior parte dos programas de incentivo se concentra na produção primária, por exemplo, na pecuária. Um estado como Mato Grosso, o grande incentivado tem que ser indústria, tem que ser incentivar o processo de industrialização. E nessa questão da logística em específico, e o grande problema hoje do nosso estado é a logística, não é o estado de Mato Grosso que tem problema de logística, é o Brasil que tem problema de logística. E a nossa proposta é resolver o problema de logística do estado e do Brasil, porque a partir dessa ferrovia, por exemplo, Mato Grosso parar, no momento utilizando o porto de Itaqui, nós vamos resolver o problema do estrangulamento do porto de Santos, de Parnaguá, das nossas rodovias que são verdadeiros corredores da morte. Então, não adianta você falar em produção, você falar em fomentar ainda mais o processo de produção, se nós não temos logística para transportar a nossa produção. Não adianta você falar em indústria sem você estudar a vocação do estado por região. Então, nós precisamos de um programa de desenvolvimento regional, corrigir as distorções regionais. A Baixada Cuiabana, por exemplo, criar aqui um programa de desenvolvimento do aglomerado urbano Cuiabá, criando um programa de incentivo específico para fomentar a economia da Baixada, que está exaurida. O senhor falou em valorizar as pessoas. Na questão da saúde, o senhor considera a saúde pública do Mato Grosso o principal problema do estado a ser enfrentado pelo próximo governo. O senhor fala, inclusive, de ter uma gestão obstinada. O que aconteceu, por exemplo, com o modelo das OS, adotado pelo governo Silvão Barbosa, que o senhor apoia, não funcionou, é impraticável. O que tem que ser mudado nesse modelo de gestão? Quando você implementa as OS ou qualquer serviço terceirizado, você admite a falência do serviço público. Nós temos bons profissionais. O problema não está na capacidade dos nossos profissionais, do nosso servidor. O problema está no modelo de gestão. Se você implementa um modelo de gestão que não consegue atingir toda a sociedade do estado, e eu fiz essa pergunta ao secretário na época, perguntei, secretário, é possível implementar um modelo de gestão de OS em todo o estado? Não. Então, você vai criar dois tipos de cidadão. Um que vai ser atendido pelo sistema SUS, outro que vai ser atendido com a tabela SUS duas vezes mais. Quer dizer, um modelo injusto. E o grande problema da saúde hoje é que nós não se preparamos, não planejamos, e o grande problema desse país é planejamento, pior ainda em Mato Grosso, para o crescimento do estado. A gente encheu a boca para dizer que Mato Grosso crescia a níveis da China, mas era preciso saber que também tinha que crescer a nível de China, o leito hostalar, a rede física de educação, a questão da logística. E na questão da saúde, nós temos um projeto inovador, que é construir um grande hospital estadual, Mato Grosso é um dos três estados que não tem, com ala infantil, UTI pediátrica, plantão odontológico. Esclarecendo, um novo hospital, uma nova obra, reaproveitar o hospital central iniciado lá no governo Júlio Campos, ainda no complexo político-administrativo, ou usar aquelas estruturas particulares de hospitais particulares compradas pelo governo Blairo Margem Cuiabá? Não tem qualquer possibilidade de usar o hospital central, está totalmente fora dos padrões exigidos atualmente, para um hospital de ponta, de referência. E é preciso, logicamente, que essas estruturas compradas pelo estado, nós vamos reavaliar elas, para ver o que pode ser aproveitado. Mas nós temos que construir um grande hospital estadual. E aí, quando eu falo isso, a sociedade tem certeza que eu não vou dar a desculpa esfarrapada. Olha, eu não conhecia a situação do estado, não tinha condições de construir. Eu vou enfrentar isso no primeiro momento do meu governo. Sobre o seu governo, há uma dúvida hoje do eleitorado Mato Grosso é se o senhor pode ou não pode ser candidato. Os especialistas, inclusive em direito eleitoral, dizem que essa demanda judicial da sua candidatura pode se arrastar, inclusive, depois das eleições. O senhor teve dois pedidos de impugnação da sua candidatura, uma do Ministério Público Eleitoral e Federal, outra do candidato Pedro Taques, alegando que o senhor já teve aí quatro derrotas colegiadas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por atos dolosos de improbidade administrativa, causando lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito. Os seus advogados já recorreram dessas pedidas de impugnação. O que o senhor tem a dizer sobre isso, para, inclusive, o eleitorado Mato Grosso? Porque é uma dúvida se José Riva pode ou não ser candidato ao governo de Mato Grosso. Bom, primeiro, está próximo da gente saber a posição do TRE, do TSE, entendimento dos juristas, entendido em eleitoral, e eu não ia brincar com a inteligência das pessoas, e isso é um projeto sério, eu tenho todos os pareceres. Primeiro, que não são atos dolosos. Pega a condenação, você vai ver. Se tiver ato doloso, aí eu não seria candidato. Eu fui condenado por culpa, não tem enriquecimento ilícito também. Eu não estou condenado, porque está em grau de recurso no STJ, e eu acredito na reversão. Eu tenho um amplo relatório do Tribunal de Contas, sério, pedido pelo Ministério Público, que não foi levado em conta, sequer aceitaram avaliar esse relatório, pedido pelo Ministério Público, que diz que houve a compra dos materiais, houve o gasto material. E talvez essa candidatura minha seja a grande oportunidade que eu vou ter de explicar isso para a sociedade maturacense. Eu disse, não vou correr. Eu não desviei dinheiro. Quem conheceu a Assembleia na época que eu assumi e conhece hoje, sabe o que eu fiz na Assembleia, sabe a transformação que aconteceu na Assembleia. Pergunte para qualquer funcionário que estava na Assembleia quando eu assumi a Assembleia, como era e como é hoje. E o que aconteceu nesse período, que eles vão dizer. Então, eu sou candidato, inclusive, para mostrar à sociedade que eu não devo. Eu fui, essa quantidade de processos foi maldosamente arquitetada, fragmentado, de pessoas que já tinham interesse de ser candidato. Fala assim, 165 processos. Não, 106 processos de ação de improbidade. Você está falando de quem? Pedro Tax? Lógico, na época, juntamente com o Ministério Público, fragmentaram os processos. Então, essa quantidade é um processo apenas. Aliás, já tem precedentes de casos semelhantes que foram unificados. Se você for avaliar a situação desse processo, é apenas um. E outra, essas questões que você disse do especialista jurídico, eu não vi uma única que diz o contrário. Dizer o seguinte, não está presente os três requisitos de inegibilidade. A lei é muito clara. A lei diz, não pode ser candidato quem tem ação de improbidade. Está condenado numa ação de improbidade que contenha os três requisitos. Dolo é por culpa. Enriquecimento ilícito, não houve. Prejuízo ao erário, o próprio Tribunal de Contas disse que foi comprado o material, foi aplicado. Eu vou perguntar, como teria tocado a Assembleia? Não mudou nada. Os recursos que tinha naquela época são os mesmos que tem hoje. Acompanhou a evolução do orçamento? Quer dizer, desviou o dinheiro e a Assembleia? Como é que funcionou? Por falar em Assembleia, tem uma notícia agora recente do Tribunal de Contas, analisando quando o senhor era presidente em 2011, último trimestre daquele ano, compra de combustível da empresa do Júnior Mendonça, delator da Operação Ararat, que prendeu, inclusive, o senhor durante três dias. Em relação a isso, o que o senhor tem a dizer? Porque o Tribunal de Contas fala que o que foi pago e consumido pelos veículos da Assembleia nos últimos três meses, daria para consumir durante oito anos. Não é verdade. Você olha a Assembleia como os deputados. Só no meu gabinete, só na estrutura da presidente, tem 60 veículos usando combustível. A Assembleia é o único poder que está presente no Estado o tempo todo. Eram mais de 400 veículos usando combustível, colocaram que são 20 e pouco, 40 e pouco. Não é verdade. O próprio Júnior Mendonça falou a verdade. Eu vendi o combustível, entreguei para a Assembleia, sempre usou. Essa é a verdade. Não adianta a gente mascarar os fatos. E a minha prisão, você sabe, o próprio ministro já disse, induzido a erro. Quem que pediu a minha prisão? Uma procuradora. Qual a origem dela? Assessora do senador, que é candidato a governador. Quer dizer, é muito fácil você querer ser candidato a governador, você ter a caneta na mão e você sair por aí. Eu até faço um parâmetro nas cidades. E você sair por aí metendo a caneta nos seus possíveis adversários. E eu faço essa observação no interior. Você que quer ser prefeito na sua cidade, imagina um juiz com a caneta querendo ser prefeito. Imagina um promotor com a caneta querendo ser prefeito. É lógico que ele vai usar a caneta dele como usaram contra mim. Candidato, obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.